Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje na Rêmio pra mais um vídeo de provador. Eu estou aqui usando uma camisa branca, ela é tamanho P, o tecido dela é um linho, ela tá 139,90. Mas ela é um tecido bem confortável, bem fresquinho mesmo, agora pra esse verão, ela não é quente, ela é de manga comprida, tá? Mas eu dobrei aqui, olha, na manga, mas ela é super fresquinha. Esse short, ele é um short jeans, aqui tá vendo? Aqui na barra ele tem uma dobrinha que dá um charme pro short. Aqui no bolso ele tem umas preguinhas, tá vendo? Esse que eu peguei aqui, ele é tamanho P, e o valor dele tá 99,90. Ele veste super bem. Eu tô com uma rasteirinha aqui, ó, uma sandalinha mais baixa, mas ele também fica muito bonito com tênis, um All Star ou um Adidas. Ele fica muito bem. Olha pra vocês verem, com um look desse aqui dá pra gente ir em qualquer lugar, no shopping, no barzinho, tá vendo? E essa camisa, sem contar que essa camisa aqui dá pra usar ela com outras peças também, né? Porque como ela é branca e social, então fica bem com outras peças também. Agora eu vou colocar aqui pra vocês verem um blazer. Coloquei o blazer aqui, ó, né? O max blazer. Um blazer bem comprido, só que não tinha lá o tamanho P. Aí eu peguei o M. Eu acho que ele ficou um pouco grande pra mim. Talvez o P ficaria melhor. Aqui eu dobrei a manga, ó, tá? Até mais ou menos no meio do braço, tá? Eu não trouxe, mas é uma ideia que vocês podem estar fazendo, né? Colocando aquela chuchinha de cabelo aqui na manga e pra dobrar, porque senão fica soltando, ó. Tá vendo? A gente dobra, mas vai soltando essas dobras. Então, se colocar uma chuchinha de cabelo, ela vai aprender, ou um elasquinho mesmo daquele... O pessoal usa pra amarrar dinheiro, né? Colocar dinheiro no banco. Então, aquele elasquinho também dá. Ah, pessoal, eu esqueci de estar vendo atrás, ó, o brela. Então, eu acho que um comprimento atrás parece que tá bom o tamanho do blazer. Eu acho que só aqui na manga, que pra mim ficou grande a manga. Aí vocês podem estar usando ele mais abertinho, assim, pra estar aparecendo a... Que ele é uma terceira peça, né? Aí dá pra... Mostra bem a peça de baixo. Então, tá vendo? Eu tô com uma rasteirinha, igual eu falei pra vocês, tá? Mas também, se for algum lugar que você vai durante o dia, dá pra você estar colocando um tênis, né? Agora, se for à noite, vocês podem sair num barzinho ou algum outro lugar que pede, vocês podem estar colocando um salto, um escarpão, uma sandália mais alta, que fica bem também. Aqui, ó, o blazer, esse blazer também, ele tem um... Ele tem... Não é bolsa, eu pensei que fosse. Só imita bolsa. Esse tecido aqui é um viscolinho, tá? Ele é mais fino, mais fresquinho. Então, dá pra você estar usando agora no verão. E o valor dele... Ele não tá aqui, não tava aqui na peça, mas eu vou deixar depois, é... Eu vou perguntar e vou deixar embaixo pra vocês aí no vídeo. Agora, eu coloquei com a mesma camisa, tá? Social. Eu coloquei uma saia, na verdade, uma mini saia. Ela é xadrez, tá? Ela é um xadrez preto e branco. Ela tem aqui na frente, aqui, ó, como se tivesse uma parte caindo e tem um botãozinho aqui. E ela fica um... Um tanto maior, como se tivesse costurado errado. Mas não é o modelo dela, tá vendo? Mas, apesar de ser uma mini saia, ela não é tão curta. Atrás, olha pra vocês verem. Ela não ficou tão curta. A saia é diferente, tá vendo? Ela é... Ela tá 119,90 e ela é tamanho M que eu peguei. Ficou muito bem essa camisa com essa saia. Agora, eu vou estar colocando ela com uma brusinha mais sequinha, mais básica. Pra vocês estarem vendo como que fica. Né? Que eu tô colocando só com camisa social. E tá vendo? Com esse look também é aquilo que eu falei pra vocês. Se quiser colocar com um tênis também, dá pra colocar com um tênis. Uma sandália alta, uma rasteirinha. Tá bom? Agora, eu vou colocar com a outra blusinha pra vocês verem qual que fica melhor. Apesar que eu acho que os dois vão ficar bons. Porque a saia é linda, perfeita essa raia. Pessoal, eu coloquei uma calça. Eu acho que aí pra vocês tá parecendo um preto, mas ela é um verde, um verde escuro, sabe? Tipo um verde batalhão. Ela é uma calça... O tecido dela é viscolinho. Essa que eu peguei é um tamanho P. E ela tá saindo por R$159,90. Tá? Tem elástico aqui na cintura. E aqui, olha. Ela tem um cordãozinho. Que é do próprio tecido da calça. E na ponta aqui tem umas bolinhas. Bem delicadinho também, olha. Não sei se vocês conseguem verem aí. E aqui, olha. É tipo uma pantalona. Só que ela vai afinilando embaixo, olha. Ah, o que eu gostei bastante é aqui no cós, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui na parte da frente, ela é como se fosse um punho, tá vendo? E atrás, ela é um elástico. Linda. Linda. E eu mantive a mesma blusinha, porque eu acho que como ela é mais larguinha embaixo. Então, eu gosto de colocar uma peça mais sequinha em cima. Mais justinha. Mais justa. Né? E o elástico aqui, olha. O bom do elástico, ele faz a cintura da gente certinho. Tem muita gente que não gosta, né, de usar elástico. Prefere o cós. Eu gosto tanto do cós como do elástico. Só acho que o elástico, ele modela mais a cintura da gente. E atrás, olha pra vocês verem atrás. Não tá marcando. Tá no bumbum. Essa aqui tá R$159,90. Esse daqui é um vestido jeans. Ele é um jeans meio manchado, tá vendo? Vou chegar mais perto pra vocês poderem ver melhor. Tá vendo? É um jeans, aquele jeans mais manchado, não. Aqueles jeans desbotado. E ele é um jeans mais fininho também, fresquinho. Ele é mais curto. Esse aqui. E eu experimentei antes o M. O M ficou muito largo aqui na parte de cima. Então, tem que ser o P mesmo. Então, o próprio modelo do vestido já é mais curtinho. Tá vendo? O que vocês podem estar fazendo é colocar um shortinho por baixo. Mas não é tão curto também, né? É que tem gente que não gosta mesmo de vestido acima do joelho. Prefere mais pra baixo. Aqui na parte de cima, ele é bem cavado. Tá vendo ele de alcinha? Mas aqui debaixo do braço aqui, olha, pra vocês verem. Ele faz uma cava bem fundo aqui. Atrás. Não dá pra ver por causa do meu cabelo. Não dá pra ver. Ele tem um zíper, tá? Ele tem um zíper aqui. E tem um detalhezinho aqui do lado também, olha. Eu peguei o tamanho P. Ele tá saindo do... Deixa eu ver aqui. R$ 139,90. Eu acho que esse daqui fica muito bem com tênis. Eu usaria ele com tênis. Eu não consegui fechar ele aqui, ó, do lado. E eu não vou ficar insistindo, que eu tô com medo de estragar esse zíper. Mas ele é o tamanho P. Tá? Aqui a alcinha dele, ó. É uma alcinha mais... Mais larga. E ela tem, tipo... Ela é franzidinha. É um elástico bem largo mesmo. Então, ela fica... Essa alça aqui, ela não vai ficar caindo no seu braço. Ela vai ficar... Ela ficou bem rente. Bem na pele mesmo. Gostei dessa alça. A cor dele... Eu não sei se tá aparecendo aí pra vocês. Mas é um verde bem escuro. Esses verdes que eu falei pra vocês que estavam usando agora. Tá? E aqui a parte de baixo... Ela também são aquelas três marias. São três divisórias, tá vendo? Tá dividido em três partes. Mas ele é super confortável. Tá? É bem fresquinho também agora pro calor. E tá aí. Eu acho que esse eu colocaria com tênis. Pessoal, antes de eu falar desse vestido aqui... É... Eu não sei se eu falei pra vocês. Mas o vestido verde que eu experimentei ele... Ele é o tamanho P. E o tecido dele é um viscolinho. E ele tá saindo por R$159,90. Esse que eu tô com ele aqui... Ele é um vestido de linho. Tá? Ele tá saindo por R$200 e... Deixa eu ver aqui. R$219,90. Esse que eu tô no corpo é tamanho P. Lembrando que eu sou baixinha, tá? Eu tenho 1,56m. Aqui, ó. Aqui perto do... Aqui no peito aqui... Ele é tipo um... Um elastano, tá? É com um elástico. Eu não sei vocês, mas eu gosto. Eu acho meio confortável. Aqui ele tem uns detalhezinhos. Que é um tucão, tá vendo? Eu achei uma graça esses... Esse detalhezinho aqui. E é no vestido na parte de baixo toda. Embaixo aqui, ele é bem confortável. Tá vendo? Quase lá embaixo mesmo. Esse já não é igual o Três Marias, né? O verde, ele tinha três repartição. Esse só tem lá embaixo. Quase lá na... Quase lá na canela mesmo. Olha pra vocês verem. Ele tem um... Tipo um babado. Então, ele vem larguinho aqui. Né? Ele modela bem aqui o corpo. E aí, chega embaixo. Lá no pé, ele abre mais. Então, fica mais confortável pra você andar, ó. Tá? Ah, agora que eu vi. Atrás, ele não tem esse... Esse estucanozinho. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A câmera, então... A imagem não fica tão boa. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E tudo é isso. Então, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.